Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Laura Mota. Pra quem não me conhece, oi prazer. Pra quem me conheceu, é viado! Hoje eu vou começar mais um vlog. E hoje esse vlog é muito especial. Mas é muito especial. Hoje é muito especial. Por que Laura? Porque hoje eu vou saber o sexo da minha filhada, que pra mim é uma menina. Eu passei a gestação inteira da minha cobalha falando que é uma menina. Mas tá bom, né? E eu sempre acesso. Deixa eu já deixar a metade pra vocês, tá bom? Mas hoje eu vou descobrir o sexo do bebê. E eu que vou ficar sabendo. Ai, eu tô me achando. Me achando Shakira com Madonna e a porra toda. Tá entendendo? Tá entendendo? Ela vai fazer o tração hoje. Nós vamos fazer um chazinho de revelação pra ela. Então eu vou ficar com ela. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ser a pessoa que vai saber o sexo do bebê. Do meu tchutchiquinho. Que pra mim é uma menina, tá? Mas vocês só vão descobrir no dia de essa revelação. Então daqui a pouco eles vão estar chegando. Eu vou apresentar eles pra vocês. São a Meg e o Diego, tá bom? Então bora começar o vlog de hoje. Arrachando que a mãe da cria vai... Gente, esse aqui é o pai da minha filhada, tá? Vocês não ligam que ele é ridículo mesmo, tá bom? Meu pai. Meu pai é lindo. Olha aqui essa beleza, gato. Herdei do Bodes, velho. Meg não tá aqui. Ele deixou ela lá no hospital. Então bora lá encontrar a minha comadre, tá bom? Porque é os... Como diz Ludmilla, é os... Viado. Chegamos aqui no hospital. Minha comadre. Dá um oito pro meu bode. Fala oi, vlog. Oi, tudo bem? Falou que nem dormiu. Morri de dormir. Doendeu, amiga? Dormi não. Dormi nada. Tô ansiosa. Ainda mais que nem posso comer hoje, né? É ela que vai saber. Você vai saber doendo. Imagina só, fica até domingo. Com essa ansiedade. Vem daí, hoje é quinta. Você sabe que me empreendia, né? Tá reclamando aqui. Ai, meu Deus. Sei lá. Tô logo ainda dormiu. Cai dura na cama, uma pedra, minha filha. Morri de nunca. Não sofro por antecipação. Só sofro com o veredito da... Tá velho, né? Como é que ela é? Eu sei que... Ai, meu Deus. Se o veredito aqui, Alícia. Só que isso aí eu vou saber. Ai, eu já dormi, acho, né? A última bolacha lá do pacotinho... Bom, eu acho não, né? Eu sou a dona da fábrica inteira. Dá licença. Ainda eu vou saber... Ai, meu Deus do céu. Ai, olha, Alice. Quando você crescer, você vai ver esse faridinho desse vlog aqui, tá? Tudo isso é culpa sua. Sua mãe tá importando aqui, tá bom? Ela vai ver. Tá? Você vai ver, tá? Tchutchuca. Eu tô falando que é menina, tá? Mas sei o que eu vou saber, então, pra minha menina... Ai, então... Não sei o que eu vou saber, então. Tô me achando, tá? E nós estamos aqui falando... Eu vou fazer a entrada, né? Será que eu tô a entrada? Não sei, tem que fazer a entrada, minha mãe. Mas vai ficar na porta. Vou. Eu vou entrar. Finalmente eu vou entrar. Ai, gente, tô muito ansiosa. Sério, não. Acho que eu vou ficar perto de quando ela falar, mas ela tá fazendo spoiler. Ai, minha filha, eu só vou botar spoiler com barras de ouro. Não tem barra de ouro. Não vai ter spoiler. Daqui a pouco a gente vai pra gravar. Ai, viado, seu sexo! Meu papinho! Gente, que coisa mais linda do mundo! Quem é que sabe o sexo do bebê? Tô falando que é isso que você quer pra sua vida? Uh! Quem é que sabe? Só ela. Eu. Quem é que sabe? Eu. Quem é que sabe? Eu, 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 eu. E aí, como é que foi lá? Ai, Deus. Muito lindo. Ouvi o coração, parece um tra... Gente, eu nunca tinha assistido um ultrassom de bebê. Que que é isso? Tá caro. Nariz. Graças a Deus, não tem o seu nariz, eu tenho certeza. Não tem o seu nariz. Não tem o seu nariz. Tá de perna cruzada. Porque já é chique, igual a Dilda. Um nojo. Aquela coisa que vai rir da cara do depósito, assim, ó. Ai, Deus, eu sei o sexo. Viado! Só não pode gravar, né, amiga? Oi? Você não pode gravar. Povo chato. O que mais, né? Mas você entrou lá dentro? Lógico que eu entrou aí. Você tá doido? Ela entrou, amor. Vi a perninha, vi a mãozinha, os dedos aí, o meu narizinho cozinha fofa. Ai, meu Deus. Será que a gente vai tomar café? Tá tudo ok com o bebê? Tá. Respira. Foca. Os assuntos tudo faltam. Foca que você agora é uma Dilda. E eu vi o sexo aqui, menina. Ai, Jesus, amado, eu me acho. Ai, eu sou sensacional. A Dilda foi a primeira a saber do seu sexo. Olha que coisa mais fofa desse mundo. Olha que coisa mais fofa. Olha que coitinho, coitinho, coitinho. Que lindo. Vocês não sabem. Né, 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 né. Vocês não sabem. Né, 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 né. Você quer que leva alguma coisa pro café? Eu sei o sexo. Estamos agora tomando café. Minha comadre comemorando. Meu compadre, né, Deus não é perfeito. Dá um salve, Edu, pro vlog. Grande secreto. E? Eu sei o sexo! Baila, baila comigo. Baila, baila até amor. Pensar o quê? Eu falei. Pensar o quê? Bola, baila, você tá cansado. Pensar o quê? Pensar o quê? Fala o que tem que pensar. Só que você não sabe a cara de cu, ó. Quem não sabe? Ó, 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 ó. Tomando café com o rumo. Ó, ó o olhar de hoje. E pra você, eu deixo apenas o meu olhar 43. Aquele assim. Tá morrendo aqui. Não é de curiosidade, é das idiotices. E falando com o povo que eu sei o sexo. Ai. Essa vida tá difícil. Eu sei o sexo. Bora continuar o vlog. Isso é uma pessoa que tá feliz e realizada no avião da 1. Agora eu tô dando essa idinha. Eu fui comprar umas coisinhas. E eu esqueci de pegar o papel com a Meg, né? Da Ultrassom. Que eu quero mostrar pra vocês, né? Tudo bonitinho. Ai, gente. Nunca tinha visto um Ultrassom na vida. Nunca tinha assistido. Também não fiquei gávida, né? E nunca acompanhei ninguém em Ultrassom. Mas eu achei sensacional. Nossa, a coisa mais linda do mundo. Meu Deus, aquele coração é mais acelerado que eu. E olha que eu sou acelerada. Deus a Deus. Mas, nossa, que sensação gostosa. Que coisa maravilhosa. Nossa, eu tô muito ansiosa pra contar pra vocês. Muito, muito, muito. Mesmo. Meu Deus. Mas, calma. Calma que hoje é quinta. Até domingo tem um chãozinho, né? Dois diazinhos. Pra lá matar ninguém. Mas a sociedade tá me... E olha que eu não sou ansiosa. Mas eu não sei o que aconteceu. Que isso... Acabou com a minha raça. Porque eu quero contar. Depois eu vou mostrar pra vocês, como eu falei. O... Questão do... Da Ultrassom, tá? Que eu vou pegar. Porque eu esqueci com a Meg. Então eu vou pegar pra gravar. Pra vocês verem como que é. Porque dá pra ver. As mãozinhas. A perninha. A cabeça. Nossa, eu achei sensacional. Sensacional. É muito magnífico. Nossa. O ser humano é divino, né? Como que a gente consegue gerar outro ser? Eu acho isso impressionante. Muito da hora. E aí, meu filhado. Ai, que emoção. Eu já... Eu já extravazei tanto que... Eu não vou nem... Eu não gravei. Porque senão, gente... Vocês iam falar. É louca. Eu ia chamar o Samui. Ele ia bater na minha porta. E ia me amarrar. E ia levar a força. E ninguém ia saber o sexo, né? Ai, mas... Eu estou muito emocionada. Estou apaixonada. Para terminar esse vlogzinho aqui. Eu queria mostrar para vocês a ultrassom. Essa parte aqui não dá para entender muita coisa. O médico falou, mas eu já não me recordo. Até porque também, né? Pelo amor de Deus. Ele falou de uma forma até complicada. Mas aqui, ó... Mas aqui, ó... Dá para ver certinho as pernas. Olha, gente. Olha aqui o pezinho. Como é que estava. Um pé em cima do outro. É muito abusado mesmo, né? Olha isso daqui. Ai, Jesus do céu. Eu nunca vi tanta fofura. Até no embaçamento. Olha essa coluna. Todos os ossinhos certinhos. Ai, mas tinha o máximo. Olha que eu vi isso. No vídeo. Nossa, muito sensacional. Muito sensacional. Muito da hora. Olha essa mão, gente. Olha esses dedinhos. Meu Deus. É muito fofura. Meu afiliado já é lindo desde o bucho. Aqui é a cabeça. É... A cabecinha. Nossa, é muita doideira. Ah, ó... Dá para vocês ver aqui a cabeça junto com a mãozinha aqui. Ó. Muito, muito, muito sensacional. O ser humano é incrível, né? Deus é perfeito. É apaixonante. E de cara lavada finalizar esse vlog. Senão isso não termina. Vai ter parte 1 e parte 2, tá bom? Essa é a parte 1, tá? Em que fomos no médico. Fizemos os ultrassons. Quer saber do resultado, tá bom? Desde já eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de assistir a parte 2. Que vai ser o Chá Revelação, tá? Se inscreve no canal. Deixa teu like. Compartilha com os amigos. Dá uma força pra gente. Pra ajudar a divulgar aí, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Um beijo. Sabe de delícia da minha vida. E até o próximo vlog. Tchau, tchau. Tchau.